Ais vezes tenho saudades Da minha terra voltada Lembrando-me a mocidade E é muito bom recordar Eu me deixo e dou-se a terra E eu vivo de Ti ausente O meu coração me encerra Lembrando-me saudade D'ardente Uma saudade D'ardente E é lento na primavera Eu vivo de Ti ausente E é lento em joguina E é lento na terra E é lento em joguina Não sabem quanto, santade, Tenho eu e os céus, Cantores, E eu entejo-me na nossa terra, E eu vivo de ti, ausente, O meu coração encerra, E eu vivo de ti, ausente, E eu vivo de ti, ausente, E eu entejo-me na nossa terra, E eu vivo de ti, ausente, E eu vivo de ti, ausente, Obrigado.